Para conversar com o assistente virtual do TSE, basta salvar o número 619-637-1078 no seu celular. Além desse canal de conversa pelo WhatsApp, o TSE também disponibiliza outros canais, como por exemplo o aplicativo E-Título. Esse aplicativo já existe, mas esse ano ele foi melhorado. O aplicativo pode ser baixado gratuitamente. Através dele, o eleitor pode, por exemplo, saber qual é o seu local de votação. Isso porque esse ano, por causa da pandemia, vários locais de votação foram mudados para evitar aglomeração. No E-Título, o eleitor também pode fazer a justificativa de voto. O eleitor vai baixar o E-Título no Google Play ou na Apple Store, entrar no aplicativo. Aqui tem os seus dados, o local de votação. Para saber onde vai votar o endereço, ele vai clicar aqui, vai aparecer o endereço, o local de votação. Se o eleitor estiver fora do seu domicílio eleitoral, ele pode ir em mais opções e clicar justificativa de ausência, que vai estar funcionando no dia da eleição. Por meio do aplicativo, também é possível fazer denúncias. Esse ano, ficou mais fácil acessar o app. Basta digitar o número do seu CPF. O E-Título também ficou mais acessível para pessoas com deficiência. Outro canal que o eleitor também pode usar para tirar qualquer dúvida é o número 148, do Teleeleitoral. É importante que o eleitor tire todas as suas dúvidas antes do dia da eleição. Por causa da pandemia, será obrigatório o uso de máscara no local da votação. Cada eleitor tem que levar sua caneta. E o mesário não tocará no documento que o eleitor terá que mostrar numa distância segura. O horário também mudou. A votação começa uma hora mais cedo, às 7 da manhã. Devem votar primeiro as pessoas acima de 60 anos. Somente depois das 10 horas da manhã, fica permitida a votação dos demais eleitores. Os locais de votação, eles são locais confiáveis. O eleitor pode ir, ele vai ter todo o distanciamento necessário. A gente pede para o eleitor também usar o álcool gel, manter o distanciamento. Os mesários estarão com equipamento de segurança, máscara, face shield. Então, assim, a gente tem tomado todas as precauções a fim de propiciar o eleitor a segurança no momento da votação.